Bora, bora, viu? Oi, Chave Oi Vamos, máscara! Vamos que vamos! Uuuuuh! Olha o trezinho! Chegado! Uhul! Olha, o trezinho! Uhul! Liga, faz senão, senão é balanda! Pronto! Vamos! Uhul! Uhul! Ele vai sair que hora? Vai, dança! Vai, André, vai! Quando ele cair, meu neném? Cai não, né? Uhul! Uhul! Ah, tá balanciado! O sol sem bater, não, tá! Uhul! 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 Chegou a Ria Felipe! Uhul! Monkey Ball! Uhul! 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 Vai, Fofão! Vai, Fofão! Uhul! Uhul! Vai aí na calçada lá, Caixa! Tá igual a ele! Vai! Vai! Vamos, vamos, né, galera! Oito reais! Eu não vale nada! Deu! Já deu pra lá, Caixa! Tira pra cá! 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 Hahahaha! Amassa! Vai, Miguel! Vai, Caixa! Vai dançando! Aqui, meu filho! Seu corpo suuuuuuuuuuuuuu... Tututututутut! Theё! Olha esses meninos, é comédio demais Vai, dança, meu filho Dança, Cais André Olha o Máscara, dança a máscara Ihuuu Dança a máscara Ih, você vai comer essa a**** O que é que vai sair? O que é que vai sair? Every day, I imagine a future where I can be with you In my hand, it's a pandole write a poem of me and you Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Every day, I imagine a future where I can be with you In my hand, it's a pandole write a poem of me and you Ele, let's call me He flows down into a doll pedal Just move your hand right away into his heart But in this world of infinite choices, what will we take?